Ao longo dos anos cuidamos da nossa pele, cabelo e corpo, mas nossos dentes também precisam de atenção. Restore Speed Whitening Nano Repair vai além da pasta de dente comum para dar a você proteção bucal avançada, livre de flúor e que retarda o envelhecimento dos dentes para um sorriso saudável. Desenvolvido com a exclusiva tecnologia que contém nanopartículas de hidróxia patita tatinés, ele ajuda a remineralizar o esmalte do dente com a mesma substância com a qual é formado. Ao escovar os dentes, você atrairá minerais que ajudarão a fortalecê-los, protegerão o esmalte da erosão ácida e cuidarão da sua saúde bucal. Essa fórmula exclusiva também traz algum dos melhores ingredientes da natureza. O xilitol chega como alternativa para o flúor. Sabemos que o flúor é um popular agente anti-cários nas pastas de dentes, mas muitas pessoas se preocupam com a própria exposição a ele, seus efeitos de longo prazo na saúde e o impacto ambiental da sua produção. Restore Speed Whitening Nano Repair contém xilitol, que tem sido estudado por sua capacidade de impedir a adesão das bactérias aos dentes e iniciar a remineralização. O xilitol é a escolha natural para a ação anti-cários que você precisa. A fórmula também contém extratos de melaleuca, que ajuda a prevenir as cáries e o mau hálito. Desenvolvido para ajudar a prolongar a saúde dos seus dentes, Restore Speed Whitening Nano Repair tem o selo da Associação Brasileira de Odontologia e é recomendado por dentistas porque oferece 15 benefícios para preservar um sorriso com aparência jovem. Juntos, esses benefícios tornam o Restore Speed Whitening Nano Repair único. Dê a proteção diária que seus dentes e gengivas precisam ao escovar os dentes. Fale com seu distribuidor Genes ou acesse genesglobal.com para saber mais como Restore Speed Whitening Nano Repair pode ajudar a prolongar a vida do seu sorriso. Fale com seu distribuidor Genes ou acesse gengivas.